Olá, estamos de volta na cobertura da visita oficial da presidenta Dilma Rousseff à Angola. Entre os compromissos de hoje, a presidenta discursou na Assembleia Nacional. É bom lembrar que lá são três horas a mais que a hora local de Brasília. O repórter Paulo La Sálvia acompanhou o discurso. A presidenta Dilma Rousseff acabou de discursar aqui na Assembleia Nacional Angolana e parabenizou o país pela paz, democracia e o desenvolvimento econômico conquistados por Angola desde 2002, com o fim da Guerra Civil que durou 27 anos. A reforma das Nações Unidas, do Fundo Monetário Internacional e do Banco Mundial em busca de uma maior representação dos países emergentes como Brasil e Angola também foi descendida pela presidenta. Dilma Rousseff voltou a defender que as empresas brasileiras com negócios em outros países como, por exemplo, Angola, devem ter três princípios. Empregar e qualificar a mão de obra do país em que estão com investimentos, como, por exemplo, em Angola, fazer parcerias com as empresas locais e, principalmente, respeitar as regras dos países nos quais concentram investimentos. Bom, e antes de ir à Assembleia Nacional, a presidenta Dilma Rousseff começou o dia recebendo lideranças femininas angolanas. Acompanhe agora um trecho dessa reunião. Bom dia, bom dia, bom dia, muito bom dia. Muito bom dia a todas as mulheres, as minhas queridas, é um prazer iniciar a minha viagem aqui em Angola em uma reunião com as mulheres angolanas. Eu tenho a informação de que a presença das mulheres no governo, no parlamento, aqui em Angola, é algo muito expressivo. Eu queria dizer que, para mim, é muito importante saber que eu sou a primeira mulher a ser capaz de ganhar uma eleição para presidente da República do Brasil. Bom, e logo em seguida, no segundo compromisso oficial da presidenta, ela participou da homenagem ao primeiro presidente angolano. A presidenta Dilma Rousseff acompanhou a cerimônia de oferenda floral no monumento a Antônio Agostinho Neto, o primeiro presidente de Angola. Ele governou entre os anos de 1975 e 1979. Esse monumento fica no Largo da Independência. Agostinho era médico por formação, mas já durante a vida acadêmica atuava de forma ativa na vida política estudantil. No ano de 1975, já como presidente, recebeu o prêmio Lênine da Paz. Antônio Agostinho faleceu aos 56 anos de idade por complicações durante uma cirurgia. O Brasil foi o primeiro país a reconhecer o governo independente de Angola em novembro de 1975. A ideia da visita da presidenta Dilma Rousseff à Angola é ressaltar o aspecto positivo da relação bilateral, o crescimento na parceria econômica e comercial. Durante a visita, podem ser assinados acordos de cooperação técnica, além de parcerias para o combate ao tráfico de drogas, o desenvolvimento de pesquisas em geologia e programas de previdência social. Por 27 anos, entre os anos de 1975 e 2002, o país viveu sob intensa guerra civil que provocou mais de 500 mil mortos e que ainda hoje gera inúmeros problemas, como as minas terrestres que mutilam e matam principalmente crianças. Bom, por hora é só lembrando que a qualquer momento podemos voltar com mais informações sobre a viagem da presidenta Dilma Rousseff à Angola. Você pode acompanhar conosco aqui pela NBR nos canais NET, Sky, Oi TV, Embratel ou por sua operadora local, pela internet no nosso site ou pelo endereço da Presidência da República e ainda no blog do Planalto. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal.